Salve, salve aventureiros do Brasil e hoje estamos em... Nós estamos aqui em Ubatuba, nas ruínas da Lagoinha. É uma das primeiras construções da Lagoinha e foi aqui na data de 1820. E aqui estão as ruínas. Bem doido, né, pessoal? Bem louco mesmo. Olha essa construção, é tudo pedra e cal, cara. Foi feita pelo engenheiro francês da época. Se tu ver, olha. Galera, sente só a grossura da parede, né, cara? Só pra você ter uma ideia, galera, da grossura que são essas paredes. Faltou um pouquinho de braço. Também é bem impressionante, cara. Aqui dá uns quase uns 4 metros de altura aqui, só essa porta aqui. Que é uma parte mais alta da casa, ó. Deixa eu ver, tem um degrau aqui. Uma escadinha. E aqui provavelmente é a outra parte da casa, ó. Tanto que tem parede ali também, ó. E vai até lá, ó. Agora vem. Galera, estão esperando o nascer do sol aqui na praia de Maranduba. O que a gente tá vendo, ele vai nascer nessa região aqui. Eles estão aqui tomando um café, vendo pôr do sol. Tentando ver, pelo menos, daqui a pouco. O nascer do sol aqui na praia de Maranduba. É, o nascer, desculpa aí, pessoal. Só mudou, acabei de acordar. Beleza. Tá sabendo legal. Tá lá. A gente tava tomando um cafezinho aqui. E eu acho que a gente conseguiu... Acho que a gente conseguiu, né, atingir o nosso objetivo com o nosso canal e com o nosso estilo de vida. que foi tornar a meta da pessoa esse estilo de vida. Porque acabou de passar uma pessoa aqui e ela... Fala em frente. E ela falou sobre a gente. Vocês são o meu objetivo de vida. Tomar café na praia. Só que detalhe, ela tava bêbada. Daí, galera, conseguimos ver aqui. Ficou entre as nuvens, mas ficou muito show. Já falei eu acordar cedo aí. Depois de ver esse nosso sol maravilhoso, a gente tá indo lá ver a gruta que chora. E a gente já vai me tratar tudo pra vocês. A gente acabou de chegar aqui na praia do Sununga. É isso, né, porque Sununga. É isso aí. E a gente tá indo lá ver a gruta que chora. A praia é bem curtinha. Mas é bem bonita. A extensão de terra dela é um pouco menor. Mas é mesmo aqui. E ela fica bem na praia mesmo que a gente tá vendo aqui. Já estamos vendo a entrada dela. Estamos entrando aqui na entrada da gruta. Pelas fotos parecia um pouquinho maior, mas é massa. Chegando aqui na gruta que chora e realmente tá caindo água. Tá chorando. Tipo, aqui já é da minha altura. Ó, uma baixada. Bem massa. Ó, aqui já é da minha altura. Tem que estar coçando a cabeça aqui. Aí, galera, ó. Ela fica no meio desses dois paredão de pedra aqui, ó. Aí, ali. Aí, realmente parece que foi escavada, né. Sei lá, foi tirada um pouco de pedra. Achei que ela era natural, mas parece que não. E agora a gente vai conhecer os ossos de uma baleia que tem aqui na praça de Ubatuba. A gruta, né, que a gente tava agora, tem algumas lendas em volta dela. E que, assim, são contadas de geração em geração. Muda um pouquinho a história de acordo com quem conta. Mas diz a lenda que tinha um monstro, uma criatura que morava dentro daquela gruta. E ele era metade dragão e metade serpente. E de noite ele se transformava num belo rapaz. E ele passeava pelas redondezas. Mas até que chegou uma determinada vez que ele conheceu uma moça. Uma moça que era de lá, da região. Então, toda vez que ele se transformava em homem, ele ia lá e se encontrava com essa moça. E acabou que o pessoal da vila acabou descobrindo desse romance deles. E acabaram matando a criatura. E o que aconteceu, então? A bela moça, ela foi afastada da criatura. Então, por isso que a gruta chora. Ela chora de saudade da criatura. Do amor da vida dela. E daí, o que vocês acharam? Comenta aí se vocês também conhecem histórias assim loucas. Contadas de geração em geração. Principalmente aí nas áreas de praia, né. Sempre tem. E lá também tem a sua história. A gente não podia deixar de contar. É mesmo, é? Chegando aqui na... Ficabei na avenida principal aqui. Esse aqui é o esqueleto de uma baleia jubarte. As baleias jubarte, elas estão entre as maiores baleias que existem. Algumas coisas curiosas sobre elas, então. Quando elas costumam pular, elas costumam ficar o corpo inteiro acima da água. Uma coisa que é diferente das outras, né. Nessa espécie, os machos costumam fazer cantos que repetem sons que é pra atrair as fêmeas. Essa baleia, ela foi encontrada na Praia Grande no ano de 2000. Ela já foi encontrada sem vida. E o que foi feito, então? Ela foi enterrada. E em 2008, ela foi desenterrada. E foi trazido os ossos delas pra ficar aqui em exposição na praça. E é maravilhoso, assim. É muito grande. Eu acho que tem o que? Quinze metros? É, mais ou menos. Elas podem chegar até dezessete. Pode chegar até dezessete. Mas parece que essa tem quinze. Tem quinze. E pesa algumas toneladas. Pode chegar até quarenta toneladas. Quem quiser, aqui também próximo, tem o Projeto Itamar pra conhecer. E também tem o aquário. Fica bem aqui próximo. Uma coisa curiosa sobre o Projeto Itamar. É que ele foi um dos primeiros que existiu. Foi o daqui de Ubatuba. E ele é o único que tem em São Paulo. É esse que tá presente aqui. Tem um jacarezão ali, viu? Olha com os olhos do jacaré. Ai, verdade. Tem dois. Tem dois. Pega a cabeça ali, olha. Então, galera. Se você tá curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal que ainda vai rolar muitas aventuras por aqui. Hoje a gente vai se despedindo aqui da cidade de Ubatuba. Mas a gente tem muita aventura ainda pela frente. Até a próxima aventura. Partiu? Valeu! Tchau.